Adriana, você vai avisar, né, aqui quando vai começar, né? Vou, vai rodar uma vinhetinha e você vai... aí eu já chamo vocês. Olá, eu sou a Adriana de Barros e começa agora mais um Mistura Cultural, um programa feito para as redes sociais da TV Cultura, com exibição também na Rádio Cultura Brasil. Hoje os meus convidados são dois meninos, quer dizer, para mim são meninos até hoje, né? A gente é contemporâneo, inclusive, que eu acompanhei desde lá do comecinho esses meninos de Santos que se tornaram fenômeno e agora estão de volta aí celebrando três décadas de história. Eu estou aqui, tenho o prazer de receber no Mistura o Marcão Brito e o Tiago Castanho. Obrigada por terem topado esse papo comigo. Adriana, o prazer é nosso. Nossa, muito legal, muito legal a gente estar junto aí. Vamos falar um pouco de música, de rock, um pouco da nossa história aí, que é muito bonita a nossa história, né? Várias músicas. Eu estar tocando com o Marco depois de dez anos aí, a gente estar junto de novo. Então, a gente está num momento ímpar, assim, na nossa carreira. E celebrando, né? Celebrando toda a nossa história, fazendo show e fazendo o que a gente gosta de fazer. Gente, eu não falei o nome da banda, mas é que dispensa a apresentação. Os meninos do Charlie Brown Jr., fundadores, junto com o Chorão Saudosíssimo, que também, claro, que sempre é lembrado, né? Por vocês, por nós, pelos fãs, enfim, por todos, né, Marcão? É, Adri, eu queria te agradecer pelo convite. Realmente, é sempre um prazer estar com vocês. E eu sei que a gente fez muita coisa ao longo desses anos lá na TV Cultura. E sempre programas muito bons, né, de qualidade, de conteúdo. A gente sempre gostou fazer. Tem várias passagens e é um prazer estar contigo aí. Obrigado pelo convite. Ô, Thiago, sabe que um pouco antes de você entrar, eu estava falando com o Marcão que é legal saber que vocês estão na estrada, porque os fãs, né, eles merecem isso, né? E eu queria que você já começasse falando como é tocar essas músicas que fizeram e fazem ainda parte da história dessa turma e que segue vocês. Ah, eu acho que o interessante dessa turnê é a gente estar de volta aos palcos, né? Praticamente o grupo inteiro, né? Os que estão vivos aqui nesse mundo. E eu acho que tem muita gente, né, que gosta do Charlie Brown e não teve uma oportunidade de ir no show, de ver, né, a banda tocando ao vivo. Obviamente, sem o Chorão, sem o Champs, mas a gente com toda a energia, tocando as músicas, a gente está fazendo um show com duas baterias, eu e o Marco na guitarra, o Heitor Gomes no Baixo e o Egípcio, que era do Tijuana, que é um cara que tem uma história com a gente também muito legal, é um cara super competente e que tem muito respeito com a nossa obra, assim, sabe? O Egípcio é um cara muito legal, assim, além de ser um parceiro, um amigo, é um cara que tem muito respeito com a nossa obra e é um cara muito competente. Então, acho que o principal dessa tour é a gente estar reunido de volta, né, e as pessoas que não tiveram realmente oportunidade de ver esse show, agora poder presenciar isso, né, e a gente já fez alguns shows aí, a gente foi para o Rio de Janeiro, a gente foi para Porto Alegre, a gente foi para Jaraguá, agora a gente vai fazer dia 30, agora no Vivo em São Paulo, vamos fazer Santos, Curitiba, Maringá, Teresina, a gente está com uma... a gente está com uma tour bem legal, assim, quem puder ir e tiver a oportunidade de ir vai ser muito massa. Ô, Marcão, como é que foi a escolha do repertório para esse show, cara? Porque vocês têm muitos sucessos, né, para apresentar aí para o público, como foi fechar nesse set list aí que vocês fecharam? Vi aqui algumas músicas, mas... Pois é, Adri, é... Então, é sempre uma tarefa difícil a gente fazer esse set list, porque tem muitas músicas que tocaram no rádio, né, que são músicas populares, e que a gente não pode, assim, deixar de tocar no show, até porque a gente gosta também de tocar elas, né, e ter essa interação, esse feedback, assim, do público, né, dos fãs, que é uma energia muito forte, assim, que faz parte, inclusive, do próprio show, e com músicas também que são importantes, assim, tanto para a gente quanto para os fãs, né, Mel? Então, os shows, eles estão... Por conta disso tudo, os shows que a gente está fazendo, eles estão quase tendo três horas, assim, de duração, pelo menos umas duas horas e meia, mais ou menos, né, Mel? A gente toca mais de 30 músicas, assim, a gente tenta resgatar, assim, todas as fases da banda, né, a fase inicial do Charlie Brown, que foi muito especial, inclusive o disco, o Transpiração Continua Prolongada, é um álbum que está fazendo 25 anos de aniversário também, né, foi um álbum muito importante para a nossa carreira, tem músicas que a banda tocou durante todos os períodos, né, como Tudo Que Ela Gosta, O Coro Vai Comer, Proibida Pra Mim, então, está sendo uma tarefa bacana pra caramba, difícil no bom sentido, né, de ser difícil, porque é legal quando você pode tocar várias músicas, assim, que o público gosta também, e difícil também por a gente, às vezes, não conseguir colocar todas as que a gente quer, né, porque eu falo até isso brincando, né, meu, se a gente quiser, o show do Charlie Brown pode se transformar numa rave, né, a gente pode ficar tocando, assim, uma noite, duas, porque tem muita música legal, né, meu, mas está sendo bem legal, a galera que vai no show pode esperar que vai ouvir, assim, todos os sucessos do Charlie Brown e mais músicas, como a galera chama mais lá do B, músicas, assim, que são importantes, mas não tocaram tanto em rádio, assim, né, meu, então, é uma oportunidade, né, pros fãs, como o Tiago falou, né, que não foram no show, não puderam ir no show do Charlie Brown, a galera que está descobrindo a banda agora, e também pra aqueles que já acompanhavam a banda estão matando um pouco a saudade com a gente, né, que, na verdade, é uma lembrança também, assim, que mexe com o passado e mexe com o nosso presente também, né, meu, porque o Charlie Brown é uma banda que está muito atual ao mesmo tempo, né, Adriana, assim, uma banda muito ouvida até hoje nas plataformas, né, então, é muito bacana poder sentir essa energia, né, dos fãs no show, é muito forte, assim, né, não, é isso, a galera pode, inclusive dia 30 estamos em São Paulo ainda, né, você sabe que o Tiago falou isso, né, dos novos fãs, eu, como sou contemporânea, eu lembro perfeitamente, na ocasião, eu trabalhava numa rádio aqui em São Paulo, eu trabalhava na Mix, e eu lembro perfeitamente do Marcelo Braga, que era, que é até hoje, eu acho, diretor da rádio, levando o, esse álbum que você falou, que é o primeiro, é o álbum de estreia, né, que completa 25 anos, e mostrando o Coro Vai Comer e falando, ó, é uma banda de Santos, o que vocês acham, uma audição, assim, eu lembro que a gente ficou bem impactado com o som de vocês, e agora o Tiago, então, pra mim, é uma coisa que todo mundo conhece, mas agora o Tiago levantando essa questão, né, dos novos fãs, né, que não viram a banda, não conhecem, é muito louco isso, né, vocês terem fãs que não tiveram oportunidade de ver os shows de vocês lá atrás, né? A gente, quando tava com a banda toda aqui, quando o Chorão ainda tava aqui, o Champs também, a gente tinha muito show que a gente ia fazer, e o Chorão falava assim, pô, a galera que é a primeira vez que tá vindo no show, levanta a mão, então, era assim, era praticamente 90% da galera que tava vindo pela primeira vez, então, a gente, né, a gente sempre conversa, e o Marco, a gente fala, nossa, como os fãs, eles vão se reciclando, no sentido de a gente vai ganhando fãs novos, assim, o tempo inteiro, né, então, é muito interessante isso, né, porque eu acho que a longevidade da banda realmente tá muito ligada a isso, a jovens que vão curtindo, as pessoas mais velhas, porque a gente, pô, eu tenho 47 anos, então, tem muita gente, pô, da minha idade, que, pô, que gosta do som, gente mais velha também, mas tem muita gente de 25, de 20, de 13, de 10 anos, a galera de 5, 7 anos, que é muito louco, assim, é muito legal, e como a gente, como o Marco falou também, como a gente tá ativo nas plataformas digitais, né, o Charlie Brown realmente é uma das bandas mais ouvidas, assim, né, de rock, e a gente, pô, cara, acho que essa turnê é tão relevante pra gente, é tão relevante pros fãs, a gente fica emocionado realmente de estar fazendo isso, eu estar de novo com o Marco tocando, dividindo o palco com ele, né, a gente, pô, reunir o grupo, e os fãs, né, porque a base do Charlie, realmente, do Charlie Brown, realmente são os fãs, né, a gente não estaria aqui se não fossem eles, né, e são várias datas, né, essa data de 30 anos de carreira, essa data de 25 anos desse primeiro disco, que foi um disco que, realmente, de uma certa maneira, pôs a gente dentro da cena do rock no Brasil, onde a gente, pô, emplacou vários hits ali, Coro Vai Comer, Tudo Que Ela Gosta Escutar, Proibida Pra Mim, É Quinta-feira, Então, foi ali que a gente meio que entrou ali, né, na cena musical, que era uma cena que, onde já tinha, né, o Chico Sais, tinha o Raimundos, tinha o Planet Ramp, e a gente foi meio que o Júnior de tudo isso aí, né, então, a gente até fala que tinha a trinca de ouro, né, que era o Charlie Brown, o Raimundos e o Planet, né, que a gente fez muitos shows juntos, e, pô, era muito legal, era bem emocionante. E, ô Marcão, eu imagino também que o show, ele também esteja carregado de emoção, né, porque, justamente, pelo Chorão não estar mais aqui, o Champignon também não, e as pessoas tinham essa ligação muito forte com eles, então, eu acho que além disso, além de ter essa oportunidade de ver vocês todos no palco, tem essa carga de emoção, não tem, não, a cada apresentação? Tem, tem uma emoção muito forte, eu acho que, é, o momento que eu mais me sinto o próximo deles, é justamente no palco, né, é tocando, porque eu sei que a coisa que eles mais amavam é estar ali, né, em cima do palco, tocando, fazendo shows, foram, as nossas vidas, são vidas dedicadas a isso, né, eu acho que quem tem uma banda, assim, como o Charlie Brown, principalmente, né, a gente sabe que é uma vida de devoção, né, em que a vida toda está voltada, está focada nisso, então, é muito forte essa emoção nos shows, eu acho que a galera sente isso também, né, que eles estão vivos ali com a gente, né, ali no palco, sabe, porque eles sempre vão estar vivos na nossa memória, através da música, e principalmente nos shows, e é emocionante demais, a gente está se emocionando muito, assim, poder estar relembrando todos esses momentos, todas essas músicas, que acabam resgatando também uma história de vida também por trás, a história, eu não digo não só das nossas vidas, mas eu acho que principalmente das vidas dos fãs, né, porque eu acho que esse show é um convite também a todos aqueles que viveram em algum momento, assim, tiveram como trilha sonora da sua vida o som do Charlie Brown, né, e é uma história, pô, calcada em muita verdade, muito desafio, em muita coragem, muita luta, e eu acho que isso transcende, né, o tempo, o tempo, como o Tiago falou, né, eu acho que tem coisas que só o tempo pode mostrar pra gente, né, e essa questão do Charlie Brown está tão vivo assim até hoje, né, eu acho que o tempo provou que é uma banda, acaba sendo uma banda meio, atemporal, né, assim, a galera está descobrindo, as novas gerações estarem descobrindo essas músicas, né, através das plataformas do YouTube e tudo mais, e isso traz uma emoção muito grande também, né, pra gente, acho que tem uma história de vida por trás disso tudo, né. E você, Tiago, quer complementar mais alguma coisa? Ah, eu acho que assim, a gente foi uma banda, na verdade, que a gente sempre se preocupou muito, com todos os lados musicais e todos os lados, a gente sempre, a gente veio de uma trajetória onde a gente, a gente tocava super pesado em inglês, era uma coisa assim, o Chorão não cantava em português, né, aquele disco do Planet Ramp Usuário, de uma certa maneira, deu ali um caminho pra gente seguir, porque ali ele viu que ele poderia escrever coisas em português, e dali a gente começou a misturar alguns estilos, a gente começou a misturar o reggae, o ska, o rap, o rock, e esses estilos, a gente sintetizou várias coisas, vários estilos ali, que acabaram formando o estilo musical do Charlie Brown, né, então acho que isso foi muito bacana, né, porque o Charlie Brown não é uma banda de um estilo só, é lógico, o estilo musical do Charlie Brown, ele é calcado realmente no rock'n'roll, mas a gente, pô, a gente toca reggae, a gente toca rap, a gente toca rock, ska, então o Choro Vai Comer, que é uma música, essa música de lançamento do Transpiração Contínua e Prolongada, realmente é uma música que é um ska, né, então, e aquilo que a gente fala também, o que seria do lado A se a gente não tivesse um lado B, então eu acho que o nosso lado B também é tão relevante quanto o lado A, sabe, porque, e isso a gente tá procurando também fazendo shows, assim, além de tocar os hits, tocar o lado B, porque a galera, a molecada gosta muito, assim, sabe, os fãs, aqueles caras que, né, a molecada que, né, que conhece todas as músicas, eles conhecem todas as letras e tal, então, é muito legal isso. Cara, e sabe o que eu acho também, esse lance de vocês estarem diretamente ligado ao skate, o skate agora, assim, nessa ascendência que tá, depois dos Jogos Olímpicos, né, também, eu acho que aproxima ainda mais os fãs de vocês, né, essa história do, ah, de ser uma, eu tô vendo aqui, a parede do Marcão ali, Venice Beach, Santa Mônica, tem essa, tem esse apelo, né, aliás, vou contar, eu tô vendo aqui, aliás, eu conheci a Califórnia por culpa de vocês, agora é que, caramba, sim, olha, agora eu lembrei, eu fui pra, rolou uma promoção na rádio, na mix mesmo, que era pra levar os ouvintes, sabe aquelas promoções que tem pra levar o ouvinte pra conhecer a maior pista de skate do mundo, as promoções ligadas às bandas, e eu levei dois ouvintes pra, pra Califórnia, por uma promoção de Charlie Brown, olha só, olha que legal, eu lembrei disso agora, acho que, acho que são, foram pessoas, fãs sortudos esses, né, e como a gente tava falando, esse primeiro disco da banda, né, que tá fazendo 25 anos, ele conseguiu um feito muito difícil, assim, que vale a pena a gente lembrar, ele teve cinco hit singles, né, então, quando uma banda consegue um hit single, já é uma grande vitória, né, no rock brasileiro, a gente conseguiu cinco ali, e foram músicas que tocaram muito, assim, e como o Tiago falou, que ajudaram a fincar essa bandeira da banda, que é uma bandeira também que traz o skate também, que traz a liberdade, que traz o surf, o hip hop, né, o Charlie Brown é uma mistura de muitas culturas, é um lifestyle, é um lifestyle, é um lifestyle, exatamente, e é muito bacana, eu lembro a primeira vez também que a gente pôde ir pra Califórnia, conhecer, a gente não conhecia, a gente conheceu através da banda, e foi muito legal também, conhecer Venice, né, aquelas lojinhas, a praia, saber de toda aquela cultura, né, tantas coisas foram feitas ali, de bandas, né, que a gente curte também, então, foi maravilhoso. Não, e vocês são tão ligados ao skate, que o próprio Sandro Dias, quando pega o microfone aí, ele sai cantando Charlie Brown, e, né, e aí, é muito legal isso. Sabe o que é legal lembrar também, Idri, que assim, quando o Charlie Brown começou, nesse disco aí, no Transpiração, o Brasil não tava tendo aquela onda de skate, ainda que teve depois, entendeu, então, vale lembrar isso aí, quer dizer, a gente não pegou, na verdade, uma carona numa onda, tal, que tava rolando, não, o Charlie Brown já tinha essa questão, eu lembro até de coisas curiosas, assim, eu lembro das primeiras reuniões com a gravadora, da gente sugerir, de falar, pô, de repente podia botar um Ralph no clipe, né, o Chorão comentava isso aí e tal, e o pessoal da gravadora, às vezes, ficava olhando assim, tipo, ah, mas isso aí não tem nada a ver, pô, mas que banda que fez isso e deu certo? Então, tinham questionamentos na época que a galera nem imagina, e hoje é uma coisa tão comum e se tornou tão popular, eu acho que o Charlie Brown teve realmente um papel importante nisso também, eu digo, de levar o skate também, pra uma galera que na época também não tava muito ligada nisso, não é, e é muito bacana ver a galera de hoje, como você falou, o Sandro, que é nosso brother, o Bob, branquice, tanta gente que também curte o som, aliás, eu tenho até um pôster aqui no cantinho, não sei se dá pra você ver esse aqui do Confisco, o Confisco é a trilha sonora do game do Tony Hawk, nós ganhamos esse presentaço, com certeza o Chorão, o Chorão, estou muito feliz de ter em cima, a gente poder ter uma música nossa na trilha sonora do Pro Skater, pô, demais? demais? Demais, sensacional, e é isso que você falou, vocês na verdade, assim, vocês fortaleceram o esporte, né, foram fortalecendo, porque até então era esporte, né, que não era reconhecido, então hoje se tá na, se é um esporte olímpico, se o skate, é porque a gente ali, lá atrás, foi mostrando que era um esporte legal, bacana, muito bom isso, ó, a gente separou aqui uns trechinhos, de algumas passagens de vocês aqui na TV, eu vou pedir, o Ságio vai soltar um primeiro, que é onde aparece mais você, Marcão, assim, não aparece mais, aparece a banda toda, mas a gente deu uma selecionadinha ali, em alguns momentos, seus. O que é isso mais bom, Júnior? Não, porque eu atropelei uma barraca de coco uma vez, a gente tava procurando, discutindo o que seria o nome da banda, e acabei ficando... O que é essa barraca de coco? Tinha um Tchalli Brau desenhado, ele chamava barraca de coco do Tchalli Brau, eu posso te ligar a 4 horas, mas eu nem sei seu nome, se não é o que vai passar você feliz, se não é o que vai passar você feliz, vamos ver o que tem de comum, entra a banda, e o que não tem de comum, por exemplo, as suas influências, Defection, Aggression, Primus, Beast Boy, Suicidal Tennis, Não, não, não! Gosto muito do Rage Against the Machine, quem você acha assim, em termos mundiais, que tem uma pegada de prima, ah, eu gosto de uma banda, chama Rage Against the Machine, eles também, existem vários guitarristas, que tocam muito bem, tem uma pegada muito boa, desde o Jimi Hendrix, até hoje, assim, Fala aí, o Fluminense! Olha que lindo! Nossa, emocionante! Emocionei aqui. Cada momento maravilhoso. Uma história dessa tem que ser celebrada. A gente fez muita coisa legal. Que energia maravilhosa nos shows. Estava lembrando. Esse programa Bem Brasil era o programa que a gente mais curtia fazer. Era uma vibe maravilhosa. Foram apresentações antológicas do Charlie Brown. Que legal! Adorei! Escuta, e você continua curtindo o Reza Guedes de Machine e talvez esse ano vai poder ver aqui no Brasil, né? Olha, eu estou torcendo muito para conseguir assistir um show deles. Eu ainda não vi. É uma banda que eu curto muito até hoje. Tom Morello, não só para mim, mas acho que para muitos guitarristas. Era um cara revolucionário na guitarra. E o Rage é uma banda revolucionária, né? Eu gosto demais, demais. E sabe o que era engraçado nessa época? Eu vi. É aquele lá. Mas sabe o que era engraçado, Dream? Nessa época a gente tocava um cover deles e não era tão conhecido como hoje, né? Então tinha muita gente que achava que a música era nossa, tu acredita? E o pessoal vinha falar para a gente depois do show assim, meu, aquela música que vocês tocaram é muito demais, hein? Irado, pirei. E eles falavam, ah, a música do Reza Guedes. Entendi. Muito bom. Era muito legal. Mas isso foi ótimo, né? A gente poder trazer isso aí numa época que a banda ainda não era tão conhecida. Era muito legal. Então, você vê, ó, a gente mostra esses trechos, esses fragmentos aí da história de vocês justamente para celebrar, para ver que tem a comemorar um montão de conquistas que vocês tiveram, né? Não, esse show que você mostrou com o Chorão com a Pedra Engessada foi um momento ali que a gente viveu mágico, assim, porque a gente estava chegando no disco de ouro desse primeiro álbum e eu lembro que pintou um show logo depois desse Bem Brasil para a gente abrir o David Bowie. Foi um, acho que foi, se eu não me engano, um close-up festival. Tocou várias bandas, assim, de renome e o Charlie Brown abriu e o Charlie Brown acabou sendo o destaque do festival, assim, na mídia, né? Que legal. E o Chorão justamente fazendo o show com a perna quebrada. Então ele arrumou uma poltrona dessa de escritório e ficou todo estiloso ali cantando, né? No show inteiro e foi uma baita tiração de onda. E esse show que você me mostrou me fez lembrar desse momento histórico, assim, né? A gente chegando no disco de ouro, o Chorão com a perna quebrada e agitando a galera pra caramba. E parece que a gente não tinha, não tinham barreiras pra banda, né? A gente tava, enfim, conquistando o espaço, o nosso espaço, né? Com muita pouca condição, mas a cabeça não abaixa. Que nem falar, né, Pedro? Ô, Thiago, tem mais aí. A gente vai mostrar mais uns trechos aí. E... Vamo lá. Vamo lá, ó. Vamo lá, ó. A banda tem cinco anos. Todo mundo vem de outras bandas já. A gente se juntou com a proposta de fazer nossas próprias músicas e foi isso, até chegar no produtor, entrar no estúdio pra gravar e tal. Foi uma longa história que se eu for contar aqui, vocês vão chorar. Vamo lá. Parece que vocês vão lançar discos lá fora. Vai lançar o disco na Itália, em Portugal, na Bélgica, na Espanha. Na Itália. Na Itália eu já falei. Já. E Alemanha. E Alemanha. Isso. Falando assim, parece que até é mentira, né? Mas é verdade. Como é que rolou essa descolada assim pra já abrir o primeiro CD pra outro país? Foi mandado um single pra Portugal, o pessoal da rádio gostou. Aí rolou uma união dos países, aí vai rolar. O resgate do Thiago, que é um cara que conhecia bem o trabalho do Charlie Brown. Eu, na verdade, porra, eu vim do Charlie Brown mesmo, né? Assim... Eu, porra, tive o prazer, assim, de tocar com o Chorão, de começar a tocar com o Chorão em 93, 94. Calhou de a gente, porra, tá junto de novo. E esses cabelos? E esses cabelos? Meu, a gente, né? Uma loucura, né, cara? Porque a gente... São tantos visuais diferentes, assim, né? Porque a gente... Todo mundo já foi muito cabeludo, né? A gente tinha tudo o cabelo comprido, assim, sabe? Que é até a cintura. E... Daí depois a gente vai, né? A gente vai mudando os visuais, né? Até hoje continua meio assim, né? E, cara, a gente tem um carinho muito grande pela cultura. A gente acha que é uma... Nossa, é muito legal. Vocês fazem um trabalho muito competente, muito massa, sabe? E só lembrança legal, né? Só lembrança boa. A gente no estúdio ali foi em 2005 ou 2006, quando eu volto para a banda. E foi uma experiência desafiadora, porque eu saí... Eu fiz o acústico do Ira, né? E aí, depois desse acústico, o Chorô me chama de novo para a banda. E, enfim, a gente grava um disco que se chama Imunidade Musical, que é um disco bem emblemático da banda também, onde tem alguns hits como Lutar pelo Que É Meu, Ela Vai Voltar, Senhor do Tempo. E a gente teve uma trajetória muito louca, né? Todo mundo, né? A gente... Nossa, é uma banda que ela passa... O Charlie Brown é uma banda que ele passa por várias transições a gente vai passando, né? Desde várias formações diferentes. E... Mas o mais importante é a identidade do grupo, o quanto a gente, né? Que nem o Marco falou, o quanto a gente foi dedicado, né? Para fazer essa banda acontecer. Todos. Todos do grupo, né? Então, é muito emocionante a gente ver essas imagens aí e ver que... Nossa, quanta história a gente tem para contar. Nem todas a gente pode contar, né? Mas foi muito incrível a gente ter vivido tudo isso, a gente olhar para trás e a gente ver que... Nossa, quanta coisa a gente... Legal, a gente quanta coisa... A gente teve oportunidade de viver desde lançamentos de disco, a shows incríveis que a gente fez, a shows internacionais, a grandes festivais que a gente tocou. Eu acho que... E vários momentos que eu tenho em lembrança, assim... Momento do Cisco, onde a gente... Cara, foi uma pegada muito desafiadora, porque a gente lançou o primeiro e... Ali, a gente... Todo mundo, né? Perguntou o que esses caras vão fazer agora, porque eles lançaram o disco e... E, na verdade, são vários hits. Agora, que música que eles vão vir? Como é que vai ser esse segundo disco? E a gente acaba lançando o Joy de Lula, né? Onde a gente vem com aquele clipe na praia, com a roupa de skate e tal, que foi muito emblemático, né, cara? E... Bom, enfim... As várias trajetórias da banda, né? Porque a gente começa junto no começo dos anos 90, eu saio em 2001, o Marco fica, o Marco sai em 2005 e eu fico, depois o Marco volta em 2011 com o Champignon. Então, a gente... Foi muito emocionante também o Marco voltar com o Champs ali. Foi um momento que... Porque dois anos depois a banda acabou, infelizmente, tudo isso aconteceu, né? Mas a gente teve a oportunidade de fazer mais dois anos de turnê e foi... Nossa, foi muito legal, muito emocionante. É muita saudade, né, Adriana? É muita... É muita história, né? É muita emoção, mas a gente tem muita saudade dos caras, assim. Eu tenho muita saudade do Chorão, do Champignon, sabe assim, das coisas que a gente viveu, dos amigos que eles eram para mim, o que eles representavam para mim, né? O indivíduo, né? Não um artista, né? Então... O CTF, né? Não o CNPJ. É, não o CNPJ, exatamente. O brother, né? Aquele cara que... Os amigos brigam, os amigos têm discussões, mas os amigos se amam também. A gente... Eu acho que foi uma... A gente se ajudou mutualmente, assim, sabe? A gente... Todo mundo se ajudou dentro da banda, todo mundo se doou para o grupo, sabe? Eu lembro quando a gente entrava para gravar um disco e era tanta dedicação, era tanta, sabe assim... Era muito legal fazer isso. Eu tenho muita saudade de tudo que a gente viveu. E, de uma certa forma, hoje, com o Marco, a gente está podendo matar um pouco dessa saudade e no palco, onde a gente consegue, de uma certa maneira, estar mais próximo deles ali, sabe? De... Nossa, fico até emocionado agora. Mas é isso, né? Da gente poder viver mais um pouco esse sonho aí, né? E dar oportunidade, realmente, para quem não foi no show, não, né? Teve muita gente que começou a curtir o Charlie Brown depois do término do grupo, né? Então, isso é muito louco também, né? Então... Mas é muita emoção, Adriana. É muito legal vocês terem resgatado essas imagens. A gente está trocando essa ideia. A gente está tendo a oportunidade, realmente, de estar mostrando a nossa música, estar mostrando o nosso show para mais gente. e continuar relevante para a galera, sabe? É isso aí. O importante é seguir, né? Marcão, e como é que foi assim? Porque vocês... Como é que foi resgatar também o Pinguim, assim, os outros caras que vão participar do show com vocês? Como... De onde surgiu, assim, esse rolê? Quem falou, vamos reunir, vamos fazer? É, a gente sempre teve essa... Como a gente está comentando com você até agora, né? O Charlie Brown sempre foi algo muito marcante nas nossas vidas e que se mistura com as nossas próprias vidas. Então, essa vontade, assim, de poder estar matando essa saudade foi uma coisa que sempre existiu, assim, na verdade, entendeu, Adriana? Independente da data... Claro que é uma data histórica, né? São 30 anos de banda. A gente começou em 92. É... Foi uma história muito forte de vida também, porque, como o Thiago estava falando, né? A gente viu... A gente viveu uma transformação muito grande, assim, do que é o sucesso, né? A gente se conheceu quando ninguém era... Ninguém era famoso, ninguém tinha, né? Ninguém fazia sucesso. Pelo contrário, a gente passava até por certas dificuldades, assim, que toda banda tem, imagino, para gravar, né? As suas demos e para correr atrás. A gente não tinha uma grana, assim, né? Para poder fazer tudo acontecer e não tinha experiência. Então, toda essa experiência de vida, poder ter o chorão, assim, do meu lado, o Thiago, o champião, todos eles... E a gente vê a nossa vida mudando, né? Daquela dificuldade de ter que gravar uma fitinha cassete, de ter um vagabunda para conseguir chegar a uma gravadora e ter um disco e fazer um público cantar no show. E aquilo se tornar esse sonho, né? Se tornar uma realidade. Foi uma experiência maravilhosa de vida também. Eu estou dizendo agora num lado que não tem nada a ver com o profissional, mas no lado pessoal, da gente ver as nossas vidas mudando diante de tudo isso. Então, foi uma grande transformação, foi um grande aprendizado. Então, essa vontade de poder resgatar isso sempre teve presente. E isso se estendeu também a todas as pessoas que participaram da banda, né? Então, a gente tinha tido a oportunidade de tocar algumas, poucas vezes assim, todo mundo junto, né? Foram pouquíssimas vezes assim. Teve uma vez em 2016, que a gente tocou no aniversário da 89, que foi muito legal também, no Espaço das Américas. E sempre ficou esse gostinho de quero mais. e como foi chegando perto desse aniversário tão emblemático assim, né? Dos 25 anos do primeiro álbum, esses 30 anos de banda, essa vontade foi crescendo e a gente falou, pô, vamos juntar todo mundo, né? Vamos fazer esses shows. Paralelamente a isso, eu estava fazendo já um show assim, pelo Brasil, onde eu tocava também muito Charlie Brown, e às vezes tive a oportunidade de tocar com o Graveto também, algumas vezes com o Pinguim. A gente vinha fazendo isso e... Mas a ideia era sempre poder estar com todo mundo, principalmente com o Thiago, né, cara? Que é uma pessoa também, pô, que começou junto comigo lá atrás. Então, acho que veio acalhar, assim, realmente essa coisa do aniversário. Acho que tudo tem a sua hora, né, meu? E de repente, poxa, a gente estava ali na hora certa, com vontade de fazer, e essas datas especiais, e os discos fazendo aniversário. Então, teve um convite, a ideia foi trazer todo mundo mesmo, e todo mundo topou, né? O único que não está com a gente, assim, na estrada, mas está nos apoiando em pensamento, na amizade, que é o nosso irmãozão, que é o Renato Pelado, né? Mas ele está curtindo muito o que a gente está fazendo. Ele está na torcida pela gente, de vez em quando ele vem aqui em casa também, né? Com o Thiago, e a gente tirou umas fotos juntos, está o maior barato, a gente lembra das histórias. E eu sei que emociona muito ele também, assim como emociona a gente, né? Então, é isso. A gente falou, pô, vamos celebrar, né, cara? Porque é uma história de vida, e a vida passa tão rápido. A gente tem que estar curtindo cada momento, né, meu? E com todo mundo junto é melhor, né? Muito melhor. A alegria se multiplica aí na manhã. Ó, a gente tem mais um trecho aí para mostrar para vocês das... Vamos ver. Para o Thiago, Thiago, você que estudou, foi quase seu professor Eduardo, Ainda bem que o Thiago desistiu da carreira do publicitário e optou pela de músico. Um abraço com carinho e com certeza. É isso aí. Eu só queria dizer uma coisa, que, porra, quem não tocou nesse programa não pode falar que tocou nos lugares mais legais. Queria agradecer a Rede Cultura e toda a galera que veio aqui. Muito obrigado. Vocês acabam pegando o melhor ao vivo. Não que o CD, mas ao vivo vocês têm uma carga que às vezes o CD pode não passar. Você sente isso? É, eu sinto isso. Inclusive esse último CD a gente até gravou no esquema ao vivo. Assim, tipo, a gente gravou a maioria das bases tocando junto. Algumas coisas a gente refez, mas se aproveitou muita coisa, né? E eu acho que ao vivo tem uma vibe realmente maior. Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer. Encontra, deixa eu te encontrar. Encontra, deixa eu te encontrar. Não, eu lembro que sempre que a gente sabia que tinha o Bem Brasil para fazer, a gente sempre chegava junto no ônibus falando ó, que da hora, hein, meu. Vai rolar o Bem Brasil. Então a gente já ficava amarradão. Era um programa que a gente curtia muito mesmo. Que dava essa liberdade para fazer um show como a gente queria e tal, fazer essa bagunça toda. Era muito legal. Não, e o lance do Bem Brasil é que ele era gravado de domingo, né? Então, assim, geralmente os artistas estavam tocando no sábado. Então, geralmente estava todo mundo em ressaca, tá ligado? Essa que é a realidade. Todo mundo fez um show, viajou, não dormiu, né? E vinha direto, vinha direto, né? Várias pessoas. Totalmente direto. E aí tem essa passagem com o Otto aí, que foi... Pô, o Otto é um grande amigo, é um cara, um grande artista. E a gente, nossa, meu, que ressaca! Vamos entrar na mão, vamos lá! Mas era muito massa, assim, sabe? O Bem Brasil é um programa emblemático, sabe? A galera era muito fervorosa, né? O ensaio também que eu tive a oportunidade de fazer, e que foi maravilhoso também, né? Então... E vendo essas imagens aí com o Chorão e com o Champs aí, muito legal, né? São dois integrantes, assim, do grupo. São emblemáticos, né? São dois caras que... Nossa! Muita saudade mesmo, né? Então, é um orgulho, né? Você vê tudo isso e você vê que você olha para trás, assim, você vê que a gente fez bastante coisa, mas a gente olha para frente e a gente vê que a gente tem coisa para fazer ainda, sabe? Que é como essa turnê que a gente está fazendo, que a gente quer continuar fazendo o quanto der para a gente fazer, assim, sabe? Porque eu acho que sempre... Cada dia que passa sempre vai ter um fã mais do Charlie Brown, assim, sabe? É uma banda que tem muito, muito suor, muitas lágrimas, e a gente tem muito disco. Acho que é uma... Realmente é uma viagem musical, né? O Charlie Brown é você entrar no primeiro, segundo, terceiro, e aí você vai transitando entre os discos e termina no La Família 013, que é o último disco que a gente teve que terminar, né? Com o Chorão... O Chorão não estava mais aqui, né? Então, assim, muita coisa desse disco eu acabei gravando na minha casa, a gente acabou finalizando também no estúdio do Marco, e... Mas, assim, a banda que... Dentro desse grupo existe muita verdade, sabe? Então, verdade dos integrantes, verdade... Existiram as brigas, existiram situações, existiram coisas, mas existiu muito amor também, sabe? E dedicação, então... Quanta emoção, hein, Adriana? Vai matar a gente do coração aí. Imagina, eu estou aqui emocionada. Não, e é para vocês realmente olharem e ver que tem ainda muita lenha para queimar, tem muito fã para conquistar. Sabe que eu participo também, eu tenho um... Eu participo de um programa também numa rádio aqui em São Paulo, e toda semana, toda semana tem alguém, algum ouvinte que fala do Charlie Brown. Então, significa que tem aí ainda muita coisa. É legal olhar isso que você falou, olhar o passado, né? Ver o que foi construído e olhar para o presente e futuro para ver que ainda tem muita lenha para queimar aí, né? A gente tem uma frase para essa turnê, essa turnê tem o nome do Marco e o meu nome, né? Então, a gente tem uma frase, né? Que é Marcão Brito, Thiago Castanho, Charlie Brown Jr., 30 anos, né? Respeitando o passado e eternizando o legado. Então, essa é a nossa frase, eu acho que é isso que a gente está fazendo, tratando toda a nossa obra com respeito, levando um show de verdade para a galera, respeitando toda a obra que foi feita. O Egípcio não é um cara que, em momento algum, quer ficar copiando o Chorão em momento. Não, é um cara que tem muito respeito pelo nosso trabalho. É um cara que é fã do grupo também, né? Então, assim, a gente também é fã do trabalho dele, porque ele é um cara que tocou rock durante muito tempo e toca ainda. Ele tem a banda dele, Calico, junto com o Graveto, que é uma banda incrível. E, cara, a gente está num momento... Como eu falei, a gente foi para o Rio de Janeiro, foi muito legal. A gente foi para o Porto Alegre, tocamos no Bourbon, no Teatro Bourbon, que foi uma casa de show, assim, muito massa. Tocamos em Jaraguá do Sul. E agora a gente toca no Vibre em São Paulo, que é uma das maiores casas de São Paulo. A gente está, sabe, feliz por estar podendo realizar isso e continuar essa história de uma certa maneira. A gente não tem pretensão de, obviamente, lançar nada inédito, né? Porque, apesar de ter algumas coisas para serem lançadas, mas não depende só da gente para isso acontecer, né? Mas a gente, de maneira alguma, pensa em lançar nada inédito do Charlie Brown, né? Sem o Chorão, né? Mas a gente tem tanta música legal para tocar. Eu acho que, como o Legião, né? Que continua com o Dado, com o Bonfá, e o show dos caras é muito legal, é muito massa. Eu acho que quando a gente consegue ver nos olhos das pessoas, assim, sabe? Como elas gostam do nosso trabalho. A gente, no Rio de Janeiro, eu fiz uma loucura, que eu falei no microfone, nossa, a gente vai receber todo mundo que quiser ir no camarim fazer uma foto com a gente. E era muita gente. Então, a gente ficou quatro horas e meia... A gente ficou quatro horas e meia dando autógrafo e batendo foto. Mas foi um negócio que reverberou tão legal, foi uma coisa tão maravilhosa, assim, porque teve muita foto na internet, assim. A gente quase matou o nosso produtor do coração, né? Oswaldo. Mas, assim, a gente tem uma coisa assim, uma filosofia. Quanto mais pessoas a gente puder atender, tem situações, realmente, que a gente está de translado, indo para outro show. Então, é bem complicado, né? Mas, assim, no show do Rio de Janeiro, como a gente não tinha outro show, a gente ficou quase cinco horas atendendo as pessoas. Doido. E foi muito maneiro. Tinha um cara do Uruguai, que o cara pegou um avião, veio do Uruguai, e ele, pô, Thiago, é um cara super emocionado. Então, assim, é muito legal isso, sabe? A gente tem muita responsabilidade, né, Adriana? Sabe, assim, de... Eu acho que, assim, a principal responsabilidade da música é fazer as pessoas felizes, né? Acho que é isso que é divino isso, né? A gente conseguir fazer as pessoas refletirem com uma certa música, com uma certa letra. E eu acho que é nostálgico essa forma onde tem certas músicas no show. Tem um momento que o Marco canta, tem um momento que eu canto também, e que é muito bonito, muito bacana. E isso é muito louco, é muito legal. Muito bom. O Marcão desapareceu aqui. Será que ele tá ouvindo a gente? Não sei o que aconteceu. Gente! Vamos ver se ele volta. O que aconteceu? É, eu tô aqui. Aconteceu... Acabou. Ah! Ó, a gente já tá encerrando. Eu vou encerrar rapidinho antes que queima teu dedo. Maravilhoso! Acende um outro fósforo aí. Ô, Gabriel! Coitado! Ou então a gente... Eu tenho que bater uma foto disso, cara. Gente, ó. Acabou a energia na casa do Marcão. O programa é assim mesmo. Acabou a energia aqui na minha rua. Olha lá! Mas eu quero agradecer vocês. Antes que o Marcão queime o dedo, quero agradecer demais a presença de vocês, dizer que a TV Cultura tá aqui à disposição de vocês quando vocês quiserem e desejar uma turnê incrível e tudo de bom pra vocês. Obrigada, viu? Adriana, a gente... Quanto mais pessoas a gente puder mostrar o nosso trabalho, entendeu? Sabe? Mostrar isso que a gente tá fazendo hoje, né? Porque esse lance que a gente tá fazendo, né? Duas matérias e tal, é um lance bem diferente. É um lance bem legal. TV Cultura, é só chamar que a gente tá aí. Porque a gente tem muito orgulho de vocês também, porque vocês são... A cultura é uma TV séria e que faz coisas de qualidade, né? Num momento em que é tudo tão banalizado, é muito importante ter pessoas sérias que fazem o trabalho com carinho e com respeito. Obrigada, viu, Thiago? Vamos ver. Vamos ver se o Marcão consegue se despedir da gente aqui. Vini, eu tô aqui, ó. Vini, eu tô aqui, ó. Vini, você tá me vendo? Acho que a minha... Acabou a energia elétrica aqui na minha rua. É... Tá tudo escuro a minha tela, mas eu agradeço aí. Mais uma vez, ó. Realmente tá bastante escuro. É... E é isso, tá? Tamo junto. Obrigado aí pelo convite. Adorei. Foi emocionante poder relembrar tanta coisa legal. E isso faz bem pra gente também, ver que a gente já, né, tem uma caminhada, que a gente fez muita coisa legal. E como você disse, né? Ainda tem muita coisa... Bom, Mistura Cultural fica por aqui. Hoje a gente recebeu o Thiago Marcão. Opa, voltou do Charlie Brown Jr., que estão com a turnê de 30 anos da banda. Esse papo fica disponível nas redes sociais da TV Cultura. E lá na Rádio Cultura Brasil, você ouve a conversa e ouve as músicas do Charlie Brown Jr. Obrigada a todas, a todos e a todes. E até a próxima. Valeu, família! É nóis! Pô, muito bom! Ô Thiago, não sai ainda não. Foi maravilhoso! Meu, adorei! Foi maravilhoso! Valeu! Tchau, gente! Obrigada! Tchau, tchau!